Segurança reforçada no centro de convenções poeta Ronaldo Cunha Lima. A atenção redobrada é por causa da reunião com os nove governadores do Nordeste que começou hoje. Apenas o governador de Sergipe, Jackson Barreto, não compareceu ao encontro por causa de compromissos da agenda. O vice dele, Belivaldo Chagas, o representou. O governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, abriu oficialmente o evento. A ideia é construir uma pauta regional e não para estados isolados, que envolva as áreas de turismo, recursos hídricos e outras obras para o desenvolvimento econômico da região. A região tem a capacidade, através dos seus governadores, de construir uma pauta regional, uma pauta única de desenvolvimento, de defesa dos seus interesses, de crescimento com distribuição de riquezas. Isso eu acho que é fundamental. A discussão em cima da volta da CPMF para a saúde também permeou as entrevistas. De todos os governadores do Nordeste, apenas três se mostraram ser a favor da volta do imposto. Renan Filho, do PMDB de Alagoas, Rui Costa, do PT da Bahia e Camilo Santana, do PT do Ceará. A CPMF era um imposto que, quando foi criado, tinha como origem destinar todos os recursos provenientes dela à saúde. Isso não aconteceu lá atrás. Se isso puder acontecer hoje, eu acho que é um caminho a ser seguido. Prefiro apenas que nós possamos discutir entre os governadores do Brasil e os deputados federais e senadores se há com a população necessidade ou não de uma nova fonte de financiamento. Me parece que há um consenso entre todos os partidos, entre todos os governadores, de que há necessidade de uma nova fonte de recursos.